R$ 60,00 R$ 5,00, você vai dar uma, né? É o mesmo preço Esse aqui, né? Vou levar uma 10 só Você quer levar assim? Esse aqui é bom, né? Leva então É o mesmo preço Garrafada boa pra não ter isso Garrafada boa pra não ter isso É certinho, né? Um baú, um alfado, um alfado Esse aqui é o gastro, né? É certinho É certinho Ele não sai só de 60, né? De 60 eu dei a garrafadura pra ele Qual que é a barba de mão aqui? Tem barba de mão Esse é barba de mão Entende certo, né? Esse aqui é de perdiz? Tem uns garrafada boa, menina Amor Ele vai olhar, você vai olhar aqui Tem de perdiz, barba de mão Esse? Não, pra fazer garrafada Concha do mar Muito legal É assim, ó Pra vender cinza aqui Ou é esse aqui Eu acho que ainda tem aqui, amor É um É um Com ayudar Eu vou deixarSTEIN Eu já tenho Eu já tenho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL